Muito bom dia pra você, tá no ar o Manhã Nativa, e aí como é que você tá? Como é que tá? Seu segunda-feira tá tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer, eu sou a Bebê, tô junto com a Nath. Oi, bom dia! E bora até as 11. Bora! A Nativa é tudo e muito, mas bom dia! Maria, que segundona, aquela segundona que acorda chuvosa, assim, gostoso, vai sair da cama de manhã, então bora trabalhar. Que delícia, não é? Dá aquela preguicinha, vontade de ficar na cama, não é? Mas não, vamos que vamos, meu povo. Vamos que vamos! É, vamos trabalhar, porque senão tem dinheiro pra pagar os boletos. Isso! E boleto é uma coisa que a gente tem de bastante, de volta. Isso que move o mundo é o boleto. É verdade. É o que move o mundo. A gente trabalha pra fazer boleto. Claro! A gente trabalha pra pagar o boleto. Isso mesmo! Bom dia pra você, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana! Que o Papai do Céu nos abençoe muito nessa semana que só tá começando. E hoje, como sempre, daquele jeitão que a gente gosta, que você já tá acostumado. Música boa pra gente curtir. Tem horóscopo com André Mantovani. Tem também muita fofoca. Tem fofoca, viu? Teve uma empresa que emitiu o comunicado após aquela confusão do show do Henrique Juliano. Sim, sim. A empresa foi lá e emitiu o comunicado. Foi feio, hein? Foi feio. Já já conto detalhes pra vocês. Hugo e Guilherme, que fecharam parceria com Gustavo Lima. Ai, que demais! Vai ser demais, hein? E tem parceria boa de novo. Murilo Ruf, Mayara e Maraíza. Sensacional! Já até ouvi. Também, parceria. E também vou falar um pouquinho da Ludmilla, que emitiu um comunicado, porque ela não lançou o lançamento póstumo da música dela com a Marília Mendonça. Ela explicou o porquê. Mas já já eu conto todinho pra vocês. Mas não tem vários babadinhos hoje, hein? Oito em ponto, na Nativa. Hum, lá vem babado. Lá vem babado. Prepara aí, meu filho. Prepara o seu WhatsApp, que eu quero a sua opinião hoje. Quero saber o que você acha. Mas antes, estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, Nativa Campinas. Se você ainda não se inscreveu no canal, corre lá, se inscreve no canal, ative o sininho e deixe o seu joinha pra gente, tá bom? Então, a Elisabeth já está por aqui. Ela é lá de Itatiba. Bom dia pra você, pra toda a turma de Itatiba. A B. Oliveira também. É a moça da cachaça? É, ela mesmo. Menina, pode mandar mais que é muito boa. Meu Deus do céu. Cachaça de mel, né? De mel. É um mel puro. Muito bom. Muito bom. A Maísa também tá por aqui. A Damares, Rick Souza. João Silveira, bom dia pra você. A segunda na chuvosa, lá em Lindóia, por aqui também, viu? Ai, que delícia. O Luiz Rogério também, pessoal de Jundiaí. O Mike, a Maria Fátima, lá de Capivari. A Tibaia também tá aqui com a gente. Kelly, bom dia. O Marcelo também, Marcelão, lá de Hortolândia. Um beijo pra vocês, viu? Hortolândia em toda a região, então. Que delícia. Todo canto. É pra começar a semana abençoada, quando começa com chuvinha, né? Tava muito seco o tempo. Tava, tava mesmo. E acaba fazendo mal pra gente. É o seguinte, bom, já mandei beijo. Durante o programa a gente continua, né? Manda do beijo. E eu quero dividir com vocês esse assunto, que é o seguinte. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas semana passada, a Comissão do Esporte, na Câmara dos Deputados, aprovou, né? Isso foi na última quarta-feira, a criação de um grupo de trabalho. Olha, que sensacional. Grupo de trabalho? Um grupo de trabalho. Pra quê? Pra monitorar a preparação da seleção brasileira pra Copa do Mundo do Catar. Olha, que cheque. Pois é. O requerimento foi feito pelo deputado federal José Rocha. E a Copa do Mundo acontece este ano, entre os dias 21 de novembro até 18 de dezembro. Tá chegando já. Exatamente. Já no fim do ano. A proposta, qual que é a proposta? É resgatar o Brasil como país do futebol. É. E aí eles falam o seguinte, olha, nós estamos num ano que é eleitoral e também ano de disputa da Copa do Mundo. E é um evento importante pro nosso país, com a participação da seleção brasileira, tal, lá na Copa do Mundo do Catar. E essa comissão, como sendo uma comissão do esporte, é interessante que a gente crie um grupo de trabalho pra acompanhar essa preparação da seleção brasileira de futebol masculino a ser realizada no Catar no mês de novembro, né? Enfim, e aí eles, né, ainda ele cumprimentou. A imagem da seleção está em baixa. Por causa disso, o futebol brasileiro tem se afastado cada vez mais do público. Precisamos então recuperar esse esporte que além da função social indiscutível que possui, é considerado paixão nacional. Então eles criaram um grupo de trabalho pra poder resgatar a imagem do futebol, voltar a ser o Brasil, o país do futebol. E pra isso, os deputados estão fazendo essa força-tarefa. Que difícil essa força-tarefa, né? Então, a proposta desse grupo de trabalho é provocar discussões dentro deste colegiado, né, e junto com a CBF, né, que é a entidade máxima do futebol brasileiro. Enfim, aí pra você entender mais um pouquinho, né, o delegado Pablo, que presidia a sessão, colocou a proposta pra votação e não teve nenhum voto contrário. Que coisa, não? O grupo de trabalho poderá contar com 11 deputados, além de 11 suplentes, né? 22 pessoas, então, seria? Exato. Aí na primeira proposta, quando eles passaram, seria o seguinte, esses 11 deputados com 11 suplentes, né, no caso, 22 pessoas, poderiam ir até o Catar pra poder acompanhar a seleção de perto. Olha! Com que dinheiro? O nosso, lógico, né? Óbvio. Essa é a pergunta que a gente faz. Claro, né? Deveríamos ter uma, aquela, aquele filtro de palhacinho. De palhacinhos, né? Enquanto a gente fala um negócio desse. Muito legal. Mas, enfim. Aí, depois que isso repercutiu, né, nas redes sociais, logo eles foram lá e falaram, não, não, não precisamos ir até o Catar, podemos fazer isso à distância, tal, enfim. Sim, a preocupação, né, a preocupação dos nossos parlamentares com o futebol brasileiro é bem legal, né? Eu achei. Eu achei muito bacana. Bastante coisa pra se preocupar, né? Contém ironia nisso daí, exatamente. Então, é... Quase não tem nada pra se preocupar, né? Mas eles estão muito preocupados com a imagem do Brasil. Sim. A imagem que o Brasil está passando, né? Realmente. Depois da última Copa, né, da Alemanha, né, que o Brasil foi, né... Estrangulado pela Alemanha. Exatamente. Foi, foi. Ai, Deus. É, a última que a gente chegou à final, né? Sim. A outra a gente nem chegou na final. Eles estão muito preocupados com isso. E, com certeza, esse grupo de trabalho vai fazer a diferença. Realmente. E agora o Hexa vem. Mas sabe o que eu pensei também? Essas 22 pessoas, né, essas... Talvez eles formem um outro time, caso não dê certo, né? O time do Brasil. Realmente muito útil. Essa... Essa... Esse grupo de trabalho, muito útil mesmo. Porque a gente não tem... Eles vão levar um time reserva pro Catar. Ah, isso mesmo. Pra acompanhar de perto. Parabéns. Muito bom. Sabe o que é engraçado? O quê? Que isso aqui, né, eles são da Comissão do Esporte, né? A Comissão do Esporte lá da Câmara dos Deputados. Eles... Tantos esportes a serem monitorados, a serem acompanhados no Brasil, né? Sim. Como seleção feminina... De futebol, inclusive. De futebol, não é? Seleção... É... Inclusive, ontem no Fantástico, se eu não me engano, tava passando uma denúncia, né? Dos meninos que sofrem violência sexual no esporte. Eles que sonham chegar no profissional e tal. E passa por tudo isso. Essa... Esse grupo de trabalho poderia servir pra isso. Claro. Pra monitorar aqui, né? Aqui, não uma seleção... A seleção brasileira, que é coordenado pela CBF, que é uma empresa... É privado, não é público. É estranho, né? Deveria ser uma função da CBF isso, e não desse grupo. Esse grupo deveria... Eles estão muito preocupados. Realmente. Realmente, eles estão preocupados. E eu estou muito preocupada, porque em ano de eleição, a gente tá brigando, discutindo, quem que a gente vai levar no poder e há brigas entre família, amigos e tal, sobre quem colocar lá na presidência, porque é isso, é aquilo, a gente fica brigando por conta disso e esquece o mais importante, que é votar pra deputado, né? Quem você coloca lá pra votar nas leis, que fazem as leis, que levam as propostas, e a gente acaba esquecendo. Então, é muito importante a gente parar um pouquinho pra pensar, né? Não só ficar focando nos presidenciáveis lá, né? Sim. Mas também, nos outros, que a gente nem lembra, você não lembra pra quem eu votei pra deputado. Nem eu. Eu acho que eu até lembro na leição passada. Mas é complicado você perguntar pra quem você votou pra deputado. Você não lembra. Você não vai saber. Vereador também não, né? A gente nunca lembra. A gente fica sempre lá no topo. A gente fica sempre ocupado e brigando, discutindo quem, né? Por conta de presidente e tal. Mas é o povo que tá ali, ó, fazendo a festa com o nosso dinheiro. E o voto consciente, a gente pensa que é só pro presidente, mas não é. São pra todas as outras instâncias. Tem deputado, tem governador, tem senador. É, exatamente. Somos nós que colocamos essas pessoas lá. Essas pessoas que estão fazendo isso. Então, tem que ter consciência, né? Mas o que você acha disso, deste grupo, grupo, né? Pra monitorar, um grupo de trabalho pra monitorar a preparação do Brasil na Copa. Esse grupo de trabalho aí que foi criado pela Comissão do Esporte da Câmara. Eu acho que eles querem discutir, sei lá, acompanhar de perto. Segundo eles, eles precisam recuperar a imagem do Brasil como o país do futebol. Eles querem recuperar o Brasil como o país do futebol, porque tá muito em baixa. A gente não tá mais acompanhando muito, enfim, não sei. Ah, meu Deus. E com certeza, né? Vocês acham que com certeza com esse grupo de onze... Vai fazer a diferença, é claro. Onze parlamentares. Com certeza vai fazer a diferença. E com certeza agora o Hexa vem. Vem, vem. Só por causa deles. O que você acha disso, hein? Me conta. Dezenove, nove, nove, oito, meia, meia, oito, nove, três, zero. Manhã nativa. Ah, tem presente, não tem? Tem, sim. Hoje nós temos quatro ingressos pro Wet n Wild. Então vem. Então vem participar com a gente.